A Ventus Brasil atua no mercado com eficiência, qualidade e um atendimento personalizado, contando com tecnologia de ponta e com uma equipe de profissionais qualificada, formada por engenheiros e projetistas, buscando suprir as necessidades de seus clientes em projetos e soluções em ventilação e exaustão. Acesse nosso site www.ventusbrasil.com.br e conheça nosso portfólio de produtos. Uma parceria sólida e contínua na representação de grandes marcas asseguram a qualidade e a total satisfação dos clientes. Faça-nos uma visita. Estamos situados à Avenida Coronel Nogueira Padilha, 1828, Vila Hortência, Sorocaba. Será um prazer atendê-lo. Ventus Brasil. Eficiência e atendimento é nosso diferencial. Tchau, essa coisa! Vila Hortência